Salve rapaziada, começando mais um vídeo de Skater Gisele pra vocês. No vídeo passado a gente foi em Los Angeles, a gente andou nos picos famosos lá. E hoje a gente vai nesse mapa que é o Easy Day High School, que também tem vários picos famosos, não é não? Pra você que tá se perguntando se a gente falou Skater Gisele ou Skater Gisele, a gente realmente falou Gisele dessa vez, agora a gente só vai falar assim. Eu só falo Gisele, tem uns 4 vídeos que eu só tô falando Gisele. É, de vez em quando eu falo, às vezes eu esqueço e falo Skater Gisele. E cara, esse mapa aqui, ele tem altos picos muito maneiros, sem ser os picos reais também, tem vários picos maneiros, né? Cara, tem essa quadrinha que tem essa escada com esse corrimão, que eu tenho quase certeza, mano, é muito, muito, muito parecido com aquela escada que o Miles Silvas deu no Ali Hill, por cima do corrimão, no vídeo da Primitive. Tenho quase certeza que é aqui. Eu sempre confundo o Miles Silvas, porque eu sempre confundo o nome dele, porque eu nunca sei se é Miles Silva ou se é Miles Silvas, porque tem um Mason, tem um Mason, que é Silva, e não é Silvas. Não, é Silva. Mason Silva e Miles Silvas. Eu confundo direto. Se não for essa escada, pelo menos é bem parecida, vamos andar nela também. Vou botar esse mano aqui. Ah, ele tá de toque. Ele tá de toque, ele tá de toque. Ele deu por cima do corrimão e caiu na rampa? Cara, então não tem rampa. Isso aqui fica diferente, mas... Ah, ele caiu no chão mesmo. É, mas é porque ele caiu lá no final também, então eu acho que é tipo esse pico mesmo, então aqui já foi. Mas é nolly hill de back ou o que que ele manda? Não, ele deu um nolly hill. Só nolly hill. Só que o corrimão, tipo, mano, é muito ao contrário aqui, você dá um nolly hill pra cá, né, e pular pra lá. Verdade. Então, pô, é muito difícil. Se fosse um nolly flip, aí beleza, né, que você tá girando pro mesmo lado. Dá um de back agora. Nolly flip de back? Nolly hill de back. Calma aí, viu? Olha, muito reto. Muito alto. Eu gosto de uma das maiores mais altas. Mas foi. Moisés tá muito estiloso, cara. Moisés tá, tá gangueiro. Será que vai? Se mudar, vai, hein. Vamos ver. Go Tigers. Go Tigers. Go Moisés. Aí. Ó. Aí, caraca, ligando pra nada. Vê se é mais alguma coisa. Vamos ver. Aqui eu vou tentar mandar um nolly big hill. Nolly big hill assim, ó. Ai. Bem controladinho. Bem controladinho. Eu vou tentar rodar de uma vez só. Olha. Será que dá pra mandar caindo aqui, ó? Não. Tem que dar pra mandar. Ah. Rampinha. Isso. Caindo na rampinha do lado. Ué. Cai lá embaixo. Agora na rampinha do lado, hein. Pô, big. Pô, big. Tá mais devagarinho aqui, de pertinho. Pronto. Aí. Outro pico famoso que temos aqui, que a gente não andou ainda, mas eu andei dando umas manobrinhas aqui. É esse daqui, ó. Que me lembra muito, eu acho que é, o pico que o Daywon Song botou um banco de um telhado pro outro pra ele andar. Essa rampa aqui não me lembro, não. É uma boa referência, né? É. Mas o banquinho é bem aquilo lá que o Daywon tava andando mesmo. Eu só não lembro a manobra que ele mandou. Mas a gente vai mandar qualquer coisa aqui, ó. 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 E essa toquinha também Daywon Song também. É verdade. E como da cor, botar marrom, pio, Daywon Song, os anjos toca marrom, né? Marrom, vinho. Verdade. Quero dar um Nolly Hill de Beck. Desculpa. Olha. Sutinose grande. Só que tá muito rápido. Manerar aqui na remada. Ai, mano. Pode ver que ele não cai lá embaixo, né? É verdade. Qualquer velocidade que você vai, ele consegue não cair lá embaixo. Olha. Então, fico seguro, né? Fico seguro. Dá pra andar de boa. Por isso que deu um On Song a nuca. Aí. Ô, maldito. Deu um Song. Ih. Ah, bonitinho, hein? Que bom. Vamos ver o replay. Foi certinho. Eita, dentro do estabelecimento. É, você viu? Ah, foi certinho. Foi muito bom. Aí. Eu só vou mandar um suvite. Um suvite. Um suvite. Tail de Beck. Só que um suvite Big Spin Tail de Beck. Eu gostei muito dessa. Thiago Lemos. É. Aí, pronto. Agora o Manifipão lá pra fora. Aí, tenta uma manobra. Aonde? Aqui? É, ali no mesmo pico. Manda um... Um 3,6 de Beck nos slide. Que isso? Só que, tipo, vindo de lá. Vindo daqui? É. 3,6 de Beck nos slide. Eu tava falando com quedinha essa. Caraca, como assim? Ah, entendi. Me liguei, me liguei. Me liguei, me liguei. Que a gente tá falando dessa, mano. Essa é muito possível que o de Silva deu no... Ele mandou no Barracks. Ah, me liguei, me liguei, me liguei. Dá pra mandar mesmo. Caraca, isso é muito difícil. Aí, ó. Assim? Ah, saiu todo. Vamos mandar assim. Mas é essa manha mesmo. Êêêê! Ó! Ih, a pena. Agora. Ah, bonito. Pô, eu já vejo. Só que eu tive que pular daquele jeito altão, né? Ah, mas tá bom. Tá bom, pô. Será que eu consigo sem pular altão? É, não dá não. Eita! Você viu a sola do tênis? Tem detalhes, você viu? Vamos ver. Ema pra gente. Que é aquele etnis com parceria com a Michelin, que é aquela marca de pneu. Michelin. Caraca! Que bem feito o bagulho, mano. Nos mínimos detalhes. Aí. Esse pico aqui é aquele pico que Day One Song e Rodney Mullen mandam uns manual, tá ligado? Se eu não me engano, é esse. Então, tá tudo interligado, você viu? Tá tudo interligado. Tem o pico ali em cima. Eu só não consigo me lembrar as manobras, porque o Rodney Mullen por si só, ele manda uns negócios que não dá pra entender direito. A manobra que não dá pra mandar no jogo. Então, eu vou só tentar, ó. Um nose manual, nolly shoved, manual, caindo lá pra baixo. Nose manual, nolly 360 flip, fake manual. Ou será que é switch manual? Tá. Fica mais difícil, né? Aí. Esse foi do switch manual, né? Foi. Nossa, foi certinho, hein? Pronto. Mais um pico real manobrado. Sabe onde a gente esqueceu de mandar a coisa? Onde? A gente tava ali na quadrinha, mas não foi no pico mais famoso. Ih, verdade! Cara, esse pico aqui, ó, eu acho que ele é referência a uma bordinha bem famosa que tem lá nos Estados Unidos. A borda verde. Eu não lembro onde fica, que é aquela borda verde, que chama chipotle. Olha que esse poste aí, essa quadra, esse negócio do basquete aí, atrapalhou um pouco. Não, o susque. Mas dá pra ir desse lado pra lá. O que você vai mandar aí? Vou mandar um nolly nose. Saindo de nolly hills, só que eu vou correr mais. Vou correr a curva. Só que aí quando chega a curva, você tem que virar também. Sim. Com os gatilhos. Aí, ó. Oh, legal! Vai sair. Eu acho que se sair de nolly big hill vai ficar mais lindo. Verdade. Só tem que pegar mais um gás, sei lá. Nolly big hill? É, só o nolly vagabill, né? Assim. Ah, entendi. É, você tem que lembrar de virar aqui. Caraca aí. Olha! Olha nose, chubby nose. Dá pra fazer combo aí, hein? Dá pra fazer combo aí. Pô, mas aí eu vou deixar o Ivan fazer. Ok. Eu tento. ó, agora, agora tá perfeito. Aí, nossa, caí de primo. Será que valeu? Valeu, né? Eu já tomou tempo de jantar também, tá bom? O maluco tá de óculos. Deixa ele. Vai entrar dentro da boca. É, meio bugado esse replay. aqui é melhor. É porque, ó, ele, a viradinha foi certinho. Ou não? Foi? Ah, você juntou logo na... Tá, eu vou tentar mais um. Tá bom. Hum, era esse, era esse, era esse. Aí, ó. Uh, boa. Boa. Dá aquela arrematinha. Tá dado disfarçado. Tá bom. Bonito, gostei. Bonito, eu achei que foi tudo certinho. Só caiu devagar, né? Controlou? Aí, ó. É, ele não virou muito. Eu não tô virando muito também. Sei lá. Faz seus combos aí. Uh, acho que dá, hein? Dá, lógico que dá. Acho que dá, hein? Depende só da capacidade da pessoa. A minha capacidade ainda não dá, não. Foi o Thiago Lemus ou foi o Torrey que deu... Deu tail de back e flip tail de back? Foi o Thiago ou o Torrey? Foi o Torrey. Foi o Torrey. É a cara do Torrey essa, né? Mas eu acho que foi o Thiago. Sabe o que dá pra fazer? Eu acho que é mais maneiro ainda. Ah, não dá. Pular e continuar? Não. 180. Talvez um big spin até aí cair de tail. Ah. Pior que eu acho que dá, hein? Acho que dá, sim. Em borda redonda, eu já fiz isso já. Eita. Mas nessa que é mais quadradinha, não sei. Sério? Tem diferença? Não. Eu tô dizendo que a curva era redonda, assim, ó. Ah, sim, sim, sim. Essa daí, não. Essa curva é... É a curva mais... Mais barra. Menos curva. Mas dá. Ah, eu acho que eu sei como é que faz. Acho que eu já peguei a mãe. Não, calma aí. Precisa de velocidade. 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 Será que eu... Oh, Hurricane! Caraca, pega esse combo cagado. Acho que o... Acho que o... Ó, mas o... Mano, até virar a segunda bordinha ali, o Hurricane tava muito certo. Aí aqui é que dá uma zoada. É. Pode crer. Eu acho que eu vou nessa de ter o de back. Eu viro assim, ó. Ah! Pra nozir. Pra nozir. Aí! Eu não quero! Dá pra até mandar um... Um shoveit aqui, ó. Será que dá? Mas será que fica mais realista de shoveit de back ou de front? É, tipo, essa é muito ao contrário, né? Essa é melhor. É, tá. Um shoveit de front muito diferente. É, é verdade. Eu mandei de front ou mandei de back agora? Mandou de front. Se de back. Pô, tá mandando só de front pro outro lado. Pro outro lado. Tô confundindo direto. Tá mandando pra cá? Não! Mas dá pra sair. Agora é o momento do meu combo. Ah! Nessa velocidade tinha que ser um pouquinho depois. É completamente possível. Ah, tô mesmo, tô mesmo. Será que isso... Eu vou tentar sem o shoveit. Só com um olhinho mesmo pra passar pra nozir. Só pra entender, né? É, só pra ver se é possível. É muito possível. É muito possível. Será que se eu for mais devagar isso ajuda? Molha! Mas foi bugado. Foi bugado, mas... Mas foi possível. Ó. O skate faz uma pirraça ali. De não querer encaixar. Skate mimado. Não sei se de nose é mais fácil, não. Vai encaixar de tail de back. Caraca, mas é ir pro outro lado, né? É. Ô, louco! É porque você tem que continuar correndo, né? Essa é a parada. É, continuar correndo é que é complicado. Porque ele tá entrando meio que de frente, né? Por quê? Se eu for devagarinho assim, acho que vai. E você viu que ele encaixa, ele corre bastante ainda. Ele não perde gás. E o skate não deu aquela pirraça, não. Foi maneiro. Aí, gostei. E eu nem saí com pop pra não... Pra não subir pra cima de novo. Subi pra cima. Subi pra baixo. Pra não subir aqui em cima de novo. Você tá ligado como é que sai sem pop, né? É só apertar o analógico. Ó. Aperta o analógico aqui, ó. Ele desce. Ah! Mas se apertar o gatinho, você escolhe o lado que ele vai sair também, né? Não faço ideia. Não, é com o analógico também. Se você apertar o outro, analógico, ele desce pro outro lado. Ó. Tá vendo? Ele subiu? Aham. Vai, sua vez. Já suei aqui pra mandar isso vir. Um crooked from... Nolly Hill. Um... Olha! Será? Bonito, bonito. Vale flip, então. Tem mais pico? Tem, né? Tem. São infinitos picos nesse jogo. Tem aquele corrimão do Náidia. Gigante, que ele roda, tudo. Aqui, ó. Pra cá, pra cá, pra cá. Esse aí, ó. Pô, vamos fazer algumas aqui também. Eu consegui descer esse corrimão todo de 50. Eita! Já deu ali uma queixada logo. Aí, ó. Só ir embora, que ele vai. Vai, 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 vai. Não, deixa que ele vai. Eu vou cair! Não acredito. Ó. Acho que tá devagar. Mesmo lugar. Agora vai, tá mais rápido. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, moleque. Agora sim. Muito feio. Eu vou tentar o lipidback pegando aqui de cima, hein. Vai embora. Ih, ele deu um gás, hein? Vai embora. Ih. Vai. Vai que você é capaz. Vai. Vai, 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 vai. Isso. Vai, vai. Vai, vai. Pronto. Você consegue tirar um pouco dessa gravidade nos corrimões, né? Corrimões. Ah, é? É. Do caixote. Aí ele não fica pulando tanto, sabe? No corrimão e tal. E se eu for de smith e de back, então? Ó. Ó. Encaixou o smithão. Só vai embora. Só vai. Hum. Só vai. Vai. Não vai. Não vai sair de ó. Hard flip. Se eu vier um pouquinho mais de longe, então? Talvez seja possível. Ó. Encaixou o smith. Vai embora, smith. Ih. Eita. Vai embora, smith. Vai dar uma quicada, mas tá tudo bem. Isso. Vai embora. Vai embora. Foi, foi, foi. Vai embora. Ah, moleque. Ah, pronto. Maneiro. Vem. Tem. Segura. E pior que de cima engana, né? Ele pulou pra caramba. É. Pronto. Isso é maneiro. E tu? E eu. Cara, essa escada aqui, não dá pra fazer tipo uma linhazinha nela não, né? Ah, eu acho que dá. Caindo nessa rampona aí. Nessa, nesse compensado. Nolly flipão caindo no compensado. Um hospital flip. Vai, nolly flip então. Primeira flip. E um nolly flipão. Dá pra fazer pulando o corrimão. Então, vou mandar um nolly flip aqui. Um 36 flip e um nolly hill. Lá. Manilo. Nossa, mas foi feio, hein? É porque eu acho que bateu depois do primeiro degrau. Tem nolly flip de novo. Ué. Era um nolly hill que você quer. É. Boa um cor aqui. Bolha a mente. Eita, Moisés. Não. Rip de novo, quase. Aí, mano. Não. Pronto. Pronto. Certinho agora. Posso fazer assim, ó. Mandar um nose. Sair. Não, muito difícil. Pô, tenta fazer nos corrimões aí. Se eu mandar um tailback, talvez facilite a minha vida. Eita! Nossa, deu de costas na árvore ali. Você fica com nervoso também quando o boneco cai? Cara, eu acho que não. Caraca, porque eu fico imaginando como se fosse na vida real mesmo. E aí, porra, o cara bateu as costas ali, mano. Nossa, que cagado. Tá muito difícil fazer essa linha aqui. Mas eu acho que dá. Switch flip agora. Fire track. Olha o cab nose. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vou botar um hard flip aqui pra baixo. Hard flipão. Flipão de front. E aqui o switch de óleo de back. Ih, olha lá. Switch nos slides. Bonitinho. Sem querer. Porra. Tem o pezinho ainda. Tem o catado. Pronto. Essa sequência de escada deve ser real. Ih, cara. Essa sequência de escada aqui parece uma que o Paul Rodrigues fez várias linhas. Eu só não sei se é esse número exato de degraus. Que ele fez novinho. Que ele até refez a... Ah, sim. A videoparte dele novinho. Tem pouco tempo que ele refez a parte, não tem? É. Ou não? Tem, mais ou menos. Que é uma sequência de escada assim. Eu só não sei se é uma escada que é tão extensa. Ollenberg já andamos. Ah, mas a gente podia fazer uma já no Ollenberg. Podemos. Inclusive do lado do pico do The One Song aqui. Tá tudo conectado. Tudo conectado nessa vida. Garrett Giner mandou um flipão aqui. Já viu? Verdade. Verdade. Eu vi. Tem pouco tempo. Ele mandou um flipão. Já vai mandar com o óleo normal. Pronto. Flipzinho normal também. Pô, o flipão aí é pesado, mano. Manda alguma... Eu tô tentando lembrar alguma. Pô, eu gostaria muito de um Varalheel. Caraca, é verdade, né? Ou quase. A roda entrou no chão. É muito impacto. É. Ficou de no board. Só sobrou o shape. Será que deve mandar um Nolly Double Flip de front? Acho que dá, hein? Quem que manda essa? Sei lá. Seva. Seva deve mandar, né? Eita. É que quando você quer mandar Double, você não pode chutar na diagonal. Você tem que chutar pro lado. Aham. Ah lá. Se ligou? Porque aí ele não dá Dolphin. Oi. Ih, eu gostei dessa caída dele. Eu gostei. Ele caiu com a perna meio assim, ó. No impacto. Ah, isso é muito maneiro mesmo. Que ele cai com o pezinho no cantinho. E aí depois ele ajeita. Aham. Pô, isso é maneirão mesmo. Se liga. Fica realista pra carão. Agora um de back. Caraca. Nossa, igual os do Shane O'Neill. Coladíssimo. Caraca, deixa eu ver desse lado aqui. Bonito, hein? Gostei, gostei. Manda alguma aí. Um laser. Laser é maneiro. Ah lá, Anderson Steve. Caraca, imagina o Steve mandando um laser aqui. Viu? O Steve tá na maior estileira, moleque. Viu o cabelinho dele? Viu? Mandeirão. Tá, ele come. Treptar. Tá aí, ó. Ó, cadu assim. É, foi maneiro. Imagina se você cata e ajeita. Acho que tem como. Tipo hard. É. Visão de cima. Ó. É, foi quase isso, né? Na real. Eu nunca tentei fazer isso. Vamos ver se vai. Se for, vai ficar maneiro. Mas eu acho bem difícil fazer isso. Não, é o jogo. É que eu chuto o rio pra cá e jogo pra lá. Era no automático já. Aí, ó. Como que você... Você falou de propósito ou sem querer? Só que foi meio feio. Cara, eu gostei. É que eu tava jogando analógico pro outro lado. Eu não tava conseguindo virar nesse. Tava bugando a minha cabeça, sei lá. Aí, caramba. Foi maneiro. Foi maneiro, eu gostei. É porque ele catou um pouquinho depois, né? Ó. Mas, pô. Caraca, que maneiro. Mas foi o movimento que eu falei mesmo. Foi. Nossa. Você botar rápido, né? Rápido dá uma enganada, ó. Maneiro. Vamos, vamos, vamos. Aí, ó, as possibilidades dentro do jogo, infinitas. Então, rapaziada, acho que já dá pra finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, continue acompanhando. Tamo junto. Obrigadão a todo mundo que tá chegando novo aí também. E é isso, rapaziada. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.